E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Didi e a Gamescom acabou, mas teve 7 anúncios que eu achei bem interessante e por isso eu quero falar um pouco mais sobre eles. E o primeiro é A Bruxa de Blair. Vocês conhecem A Bruxa de Blair? É um filme que foi lançado em 1999, eu assisti quando era jovem. Então foi mostrado um gameplay de 22 minutos do jogo e parece bem legalzinho. Eu sou suspeito de falar porque eu acho que eu gostei do filme na época que foi lançado, hoje ele não tem uma crítica muito boa não. E eu nunca reassisti pra dizer se ele é bom ou não, mas na época eu gostei. Então acho que foi por isso que eu achei esse jogo interessante. Tá, é um jogo de terror que vai ser lançado dia 30 de agosto, falta pouquinho, e vai ser exclusivo pra Xbox. Algumas pessoas já tiveram acesso a demo no Xbox e já jogaram. Então fica atento, dá uma conferida pra quem tem Xbox, eu acho que é um jogo legal. O segundo anúncio foi do jogo Greedfall. Pelo menos eu nem conhecia esse jogo, por isso que eu achei interessante. Ele é um RPG que lembra bastante a ambientação de The Witcher. E a história é mais ou menos assim, você é um colonizador que sai colonizando terra. Ah, lá. E daí então encontra uma ilha misteriosa, desconhecida, cheia de monstro, elfo e magia. Só que tem mais gente colonizando essa ilha, e ao longo do jogo tu pode escolher se vai ficar do lado dos nativos ou dos outros colonizadores. A gente joga com o humano normal e vamos contar com a ajuda de NPCs que podem ser outros colonizadores, mercenários ou até caçadores de tesouro. O jogo é de um estúdio francês chamado Spiders e vai ser lançado dia 10 de setembro pra Xbox, Playstation 4 e PC. O próximo anúncio interessante vem de PUBG. Todo mundo sabe o que é, né? Você não vem de Narnia, não, né? Foi anunciado junto com a quarta temporada um crossplay entre o Xbox e o Playstation 4. Todo mundo sabe que PUBG perdeu público e seria essa uma tentativa de correr atrás do prejuízo? Talvez concorrer com Fortnite? Bom, esse crossplay não tem data oficial pra sair, mas os testes já vão começar agora em setembro e a ideia é disponibilizar pro público em outubro. Vamos esperar pra ver. O próximo item é um jogo exclusivo da Sony, do Playstation 4. A gente já falou sobre ele aqui no canal e o link do vídeo vai estar aqui na descrição ou em algum card do vídeo, dá uma olhada. É o jogo Erika. É um jogo com uma proposta diferente que parece bem interessante. Ele já foi lançado e já tá disponível pro público. Dá uma conferida no vídeo sobre ele aqui no canal. O próximo jogo é um anúncio que eu tô apostando bastante. Também tem um vídeo exclusivo aqui no canal sobre ele. Eu tô falando de Predador, dá uma conferida lá. É um jogo que parece bem interessante. Lembra os jogos da franquia Crysis? E também não é por acaso, porque Crysis foi inspirado basicamente em Predador. Todo poder que a armadura de Crysis tem, o Predador tem. Tá, não é todo poder, mas é basicamente os mesmos. O jogo é um FPS em primeira ou terceira pessoa, depende de quem que tu tá jogando. Pode jogar com o Predador ou com o humano, um soldado. E parece bem da hora, cara. Como eu falei, dá uma conferida no vídeo aqui sobre ele. Tem mais detalhes. E vai tá num card ou numa descrição aqui embaixo. Esse próximo item é uma franquia nova. E acho que já vai vir com o hype lá em cima. Porque ele é do co-criador do Halo. O nome do jogo é Disintegration. É um PVP que vai tá disponível pra Xbox, Playstation 4 e PC em 2020. E o que me chamou a atenção nele foi a história. Saca só. Em um futuro próximo, com climas extremos, superpopulação, pouca comida, as nações estão entrando em colapso. Então a solução do governo foi tirar o cérebro das pessoas e transformar elas num dark melocotom. Não, mentira. Tirar o cérebro das pessoas e colocar armaduras robóticas. Esse procedimento é conhecido como Integration. Ele foi uma boa ideia durante um tempo e era pra ser uma solução temporária. Porque se você é um robô, você não vai gastar comida, não vai gastar água, não vai gastar nenhum recurso natural. Mas depois de algumas décadas, algumas pessoas que foram transformadas em robô viram que isso era o futuro da humanidade e quiseram continuar assim. Na verdade, eles queriam que todos os humanos fossem transformados em robôs também. Então esses robôs do mal criaram um grupinho no ZapZop e disseram assim E aí pessoal, e aí galera, vamos transformar todo mundo em robô? É, vamos mesmo, é isso aí, kkkk. Eu acho que não foi bem assim, mas o nome do grupo era Rayon. A gente joga com um desses humanos que foi transformado em robô, mas que não faz parte do grupo Rayon. Então basicamente a gente faz parte da resistência e luta em prol da humanidade. Além do modo single player, foi mencionado também que o jogo vai ter multiplayer com 3 modos diferentes. E se você quiser acesso antecipado ao game, dá uma entrada lá no site dos caras e se cadastra na newsletter deles. Daí tem que ver se vale a pena, vai ficar recebendo e-mail chato de propaganda de vez em quando, mas vai ter acesso antecipado no jogo, você bota na balança e decide o que é melhor pra sua vida. E por último, mas não menos importante, eu quero falar aqui de um jogo que já é conhecido por muita gente. Eu tô falando de Orcs Must Die. Foi anunciado Orcs Must Die 3. Tá, mas e daí? Até aí Orcs Must Die não tem novidade nenhuma. Tá, antes de eu falar curiosidade sobre o anúncio desse jogo, eu quero explicar o que é Orcs Must Die pra quem acabou de nascer. Porque só se você nasceu agora você não conhece. Orcs Must Die é um jogo no estilo Tower Defense, onde ficam vindo ondas de Orcs e você tem que defender e não deixar de chegar no objetivo dele, que é sua base geralmente. Bom, esse jogo é bem daorinha, você pode jogar single player ou tem o modo cooperativo também. Vai passando fases, evoluindo, ficando cada vez mais difícil. Bom, é um Tower Defense bem daorinha mesmo que você controla o personagem e não apenas coloca armadilha. Bom, agora que eu já expliquei, vamos à curiosidade sobre ele. Ele foi anunciado durante a apresentação do Google Stadia e vai ser um exclusivo. Isso mesmo, rapaziada, vai ser um exclusivo. Não vai ter pra Playstation, não vai ter pra Xbox, não vai ter pra computador. Esse jogo é um título de peso. Pra mim ele vai ser muito importante pro Google Stadia. Vai ser importante pra dar uma força pra essa plataforma, o Google vem crescendo. Outra coisa interessante, outra novidade é que muitos títulos foram anunciados pro Google Stadia. Muita coisa tá sendo convertida pra lá. Então, o Google tá apostando forte e eu acho que a próxima geração, a Sony e a Xbox e a Nintendo vai ter mais um concorrente. Porque, cara, a Google não tá vindo pra brincadeira. É sério, ela anunciou muita coisa na Gamescom também. Muitos jogos importantes vão estar disponíveis lá na plataforma deles. E, bom, isso aí é um assunto pra um outro vídeo, pra falar um pouco mais, se aprofundar um pouco melhor nesse assunto. Porque Google Stadia, cara, é uma plataforma que aqui no Brasil eu não sei como vai funcionar. Porque a gente sabe como é a nossa internet aqui. Bom, é isso aí, eu vou ficando por aqui. E eu quero saber duas coisas. Deixa aí nos comentários. Primeiro, qual desses anúncios você achou mais interessante? Ou se por acaso você tiver algum outro que viu na Gamescom, deixa aí no comentário também. Segundo, você conhece a Gamescom? Acompanhou a Gamescom? Qual das duas você acha melhor? A Gamescom ou a E3? Bom, deixa aí no comentário que eu quero realmente saber a sua opinião. E agora vamos àquele ritual padrão. Deixa o seu like aí no vídeo que isso ajuda bastante. Não se esquece de ativar o sininho. E se inscreva se você ainda não é inscrito. Compartilhe com seus amigos. E é isso aí, pessoal. Valeu, falou e até mais.